Depois de uma safra recorde em 2020, o cultivo de amendoim experimentou aumento na área plantada com pelo menos 6% de avanço. A estiagem no período do plantio assustou, mas a produtividade média e o preço estão animando os produtores. Nesta propriedade em Tupã, a colheita do amendoim é feita das 7 horas da manhã às 8 da noite, todos os dias. Depois de um atraso de quase um mês no plantio, entre os meses de outubro e novembro do ano passado, o tempo ajudou e os produtores se apressam para tirar os grãos do solo. Rogério pretende colher 200 mil sacas do amendoim em casca nos 450 alqueires plantados, produção igual a do ano passado, quando o Brasil registrou uma safra recorde. E neste ritmo, 70% da lavoura já foi colhida. Prejudicou um pouco da qualidade do grão. O grão está um pouquinho menos granado, está um pouquinho mais leve do que o ano passado, no caso. Mas a média de produção ainda vai ser boa, não vai ser tão ruim não. Em torno de uns 450 sacos, mais ou menos por alqueire, está dentro do esperado, da expectativa. O preço também está animando os produtores da região. Atualmente, a saca de 25 quilos de amendoim é vendida por até 100 reais. Aumento de 57% em um ano, segundo o Instituto de Economia Agrícola da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento. Mas para que os produtores aproveitem o cenário favorável, será preciso contar com a ajuda do tempo de novo. Você chega aqui agora com a terra muito dura, você começa a dar perca. Então você tem que acelerar mais a colheta para arrancar a terra. Quanto mais dura, mais perca dá. Então você acelerando, você consegue arrancar mais rápido e perder menos. Com 93% da produção nacional, o estado de São Paulo segue com folga como o maior produtor do grão no país. Atualmente, a região conhecida como Corredor do Amendoim, que vai entre Marília e Tupã, no centro-oeste paulista, ocupa o segundo lugar no ranking do estado, perdendo apenas para a região de Jaboticabau. Só aqui este ano, devem ser colhidas mais de 13 milhões de sacas do produto em uma área de aproximadamente 25 mil alqueires plantados. Parte desse resultado positivo, mesmo depois de uma longa estiagem no período do plantio, se deve à variedade predominante do amendoim plantado na região, a running. O amendoim é uma cultura, a variedade runner é uma cultura muito rústica. Ele suporta bastante estresse climático, tanto quanto chuva demais ou seca demais. Ele consegue se sobressair. Podemos dizer que houve atraso sim, mas nada que implique na produção e época de colheita. Produto que tem agradado não apenas o mercado nacional, mas principalmente o internacional. Neste sentido, o atraso no plantio e, consequentemente, na colheita, pode diminuir um pouco a vantagem obtida até então pelo Brasil sobre os principais produtores mundiais de amendoim. O preço do amendoim hoje está variando entre, ele está tendo uma oscilação entre R$ 95 e R$ 100. Podemos dizer que é um preço bom. No momento, temos um fator importante agora que, na sequência da colheita brasileira, tem a colheita da Argentina e dos Estados Unidos na sequência, que são grandes produtores mundiais e que pode, sim, aumentar a oferta de amendoim no mercado externo.